Saiu o novo desafio, desafio do Elixir em dobro E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje pela manhã já foi liberado aí pela Supercell uma novidade É isso mesmo, isso que vocês estão vendo na tela aí Eu estou no aplicativo de desenvolvedor, então por isso eu estou com acesso ao evento Um pouco antes de vocês, esse evento vai estar disponível pra jogar Pra vocês poderem testar realmente amanhã Hoje eu estou apenas mostrando pra vocês aí na versão do desenvolvedor como funciona Vai ser aí, como eles mesmos dizem no desafio Vai ser um período aí de Elixir em dobro Que é aquela prorrogação, só que na batalha inteira, rapaziada Então imagina do início ao fim Você vai ter aí, vezes dois de Elixir recarregando pra vocês poderem descer a lenha Cara, eu prevejo aí muitos decks de três mosqueteiras Com certeza, cara, peca Com certeza essas tropas mais pesadas vão ganhar muita vez Porque nesta forma é realmente aí É mais fácil de lidar com essas tropas mais fortes Porém mais pesadas Porque você vai conseguir colocar ela e vai conseguir se defender Se o cara vier com tudo Ou se o cara tentar destruir ela Você vai ter algumas tropas por trás pra poder defendê-la Então vai ser muito louco Porque vão ter muitas estratégias de decks Muito fortes, muito pesadas também Mas muito eficientes Imagina na tela você colocar duas becas Ou uma beca E aí meter um monte de tropa atrás dela Pra poder proteger ela também Cara, dá pra fazer muita coisa, cara Muita coisa mesmo Bom, eu coloquei aqui algumas tropas Somente pra mostrar pra vocês a velocidade do Elixir Então vocês estão vendo ali que dá pra colocar muita tropa na tela Se o cara vacilar Ou se o cara não conseguir se defender de imediato Porque dá estar muitas tropas De repente você cauterar rápido Você consegue destruir a estratégia dele E colocar muita tropa na tela E aí são aquelas famosas batalhas Que são rápidas, né rapaziada Você coloca as tropas O cara que altera já vem com muita tropa E aí você não consegue se defender Porque tem muita tropa do cara na tela Mais ou menos isso Então tem que tomar cuidado com isso daí também, cara Eu achei muito louco Eu achei muito da hora Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo Também a respeito desse novo desafio O desafio do Elixir em dobro E o que você achou dessa novidade Vindo amanhã Lembrando, vindo amanhã disponível pra vocês Hoje se você entrar lá no Clash Já vai ter lá a opção Do desafio do Elixir em dobro Mas ele tá como começar daqui 22 horas 20 horas Porque ainda vai ser liberado Vai ser liberado amanhã Provavelmente às 6 horas da manhã Então vai estar liberado Provavelmente é isso mesmo Então amanhã às 6 horas da manhã Você já consegue clicar Pra poder jogar a sua primeira batalha Do Elixir em dobro Que tá rolando pra vocês aí na tela, rapaziada Olha isso daí A quantidade de tropas que você consegue colocar Agora eu fico imaginando Aquele deck que eu utilizo no dia a dia Que é aquele deck suicida Que são tropas rápidas, cara Custo muito baixo Imagina você colocando uma tropa atrás da outra Pra você defender Pra cauterar e pra atacar Contra-atacar, né rapaziada Imagina a quantidade de tropas Que você vai colocar na tela Que você consegue colocar na tela Você vê ali que consegue colocar Dois gigantes facilmente Prevejo aí Ataques em duas frentes Tranquilamente Sendo executados Se o cara vacilar Ele toma duas Duas Torres Logo de início Então tem que ficar ligeiro, rapaziada Mas vai ser muito engraçado Mudar um pouco Do nosso pensamento, né A gente tá condicionado aí A trabalhar com Segurando o deck um pouco No começo E no final Soltando ele um pouco mais rápido Agora a gente vai ter que pensar aí nele Soltando do início ao fim Da mesma forma Sempre pensando que o Elixir Não vai parar, rapaziada Elixir em dobro Do início ao fim E aí, rapaziada Eu queria saber de vocês O que vocês acharam Dessa novidade Se vocês curtiram O que vocês esperam Se você acha que você vai ganhar Esse desafio Eu vou tentar fazer uma live Assim que eu puder Eu faço uma live Jogando esse desafio Que eu achei muito engraçado Muito legal Então é isso daí Vamos ver se vai dar bom Ou se vai dar ruim, rapaziada Bom Esse foi o recado rápido de hoje Novidades Atualização Sempre em primeira mão Pra vocês, rapaziada Sempre que puder Eu já trago aqui pra você Com o aplicativo Desenvolvedor da Supercell Somos parceiro Tanto eu Quanto alguns outros youtubers E é isso daí Exclusividade Vocês agora tem aqui no Brasil Rapaziada Muito top Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já mete O like nesse vídeo E tá vendo esses dois vídeos aqui no canal? São os dois últimos vídeos do canal E essa bola aqui com o meu logo Clicou aqui Você se inscreve agora E não perde mais nenhuma novidade Sobre o Clash E sobre as atualizações e novidades Beleza? Então é isso daí, rapaziada Espero que tenham curtido o vídeo Tamo junto Um abraço Fui Fui Tchau 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 Tchau